Dedo em salsicha ou dactilite, o que é, suas causas e como tratá-la. Dactilite é uma inflamação grave das articulações dos dedos, das mãos e dos pés, popularmente conhecida como dedos em salsicha. A dactilite, em sua forma mais grave, pode até deixar os dedos tão rígidos que o paciente não consegue mais ferrar os punhos, dificultando as atividades cotidianas. Mas com o tratamento adequado, os sintomas podem se tornar mais controláveis, melhorando muito a qualidade de vida. Dentro, quais são os sintomas da dactilite? Os principais sintomas da dactilite são inchaço, dor nos dedos e dificuldade em movimentar as áreas afetadas. A inflamação também pode tornar as articulações quentes. Os sintomas adicionais são diferentes dependendo da causa. Subjacente, por exemplo, a dactilite causada pela artrite. Psiorática não tem envolvimento articular simétrico. Isso significa que os dedos podem inchar individualmente e de forma diferente, por exemplo, a mão esquerda pode estar inflamada, enquanto a mão direita não é afetada. Por outro lado, a artrite reumatóide causa padrões simétricos de inchaço no corpo, nas mãos e nos pés. Quais as condições causam a dactilite? A artrite psioriática é a artropatia inflamatórica, mais associada à dactilite. É uma doença autoimune, doença que faz com que o sistema imunológico ataque tecidos saudáveis. Isso pode provocar um inchaço doloroso, que significa que danifica as articulações e tendões. A artrite reumatóide é uma doença autoimune, que faz com que o sistema imunológico ataque as articulações. Isso causa inflamações dos tecidos ao redor das articulações. O inchaço, nesse caso, pode diminuir com o tratamento. Uma infecção em alguma parte do corpo pode causar artrite reativa. Os sintomas geralmente se desenvolvem cerca de 1 a 13 semanas após a exposição à causa da infecção. As bactérias responsáveis por causar artrite reativa são A artrite reativa não é contagiosa. No entanto, muitas das bactérias que causam esse tipo de artrite pode ser encontrada nos alimentos ou transmitida por contato sexual. Esse tipo de artrite também pode causar rigidez, inflamação ocular e problema urinário. Como é diagnosticada a dactilite? Como a dactilite tem muitas causas subjacentes, os especialistas devem realizar testes diferentes antes de fazer um diagnóstico. Os testes podem incluir Procure por articulações inflamadas, anormalidades nas unhas e pés sensíveis, testes de imagem como o raio-x, testes laboratoriais como um teste de fluidos articular para descartar a gota Ou um exame de sangue para descartar a artrite reumatoide. O tratamento para a dactilite baseia-se nas condições subjacentes que estão causando isso. Artrite psoriática Não há cura para a artrite psoriática, mas existe tratamento que pode ajudar a controlar os sintomas. O seu médico pode recomendar medicamentos anti-inflamatórios, não estereóis ou medicamentos anti-reumáticos. Modificadores da doença ou os... A hienes pode aliviar a dor e diminuir a inflamação. O uso anti-reumático pode aliviar a dor, reduzir a inflamação e prevenir danos nas articulações. Artrite reumatoide O especialista pode recomendar os seguintes medicamentos para ajudar a controlar os sintomas. Artrite reumatoide Cordicosteroides Drogas anti-reumáticos modificadoras da doença Nos casos mais graves, em que a perda de funções é importante, o médico pode sugerir cirurgia de substituição articular. Artrite reumatoide Artrite reativa O médico pode prescrever um antibiótico se a artrite reativa for por causa de uma infecção bacteriana. Eles também podem recomendar A hienes, cordicosteroides ou medicamentos modificadores da doença, que são usados para tratar artrite reumatoides. Fisioterapia e exercícios também podem melhorar a função articular e reduzir a rigidez. Um fisioterapeuta pode trabalhar com o paciente para preservar e melhorar a função das articulações das mãos, aumentando sua amplitude de movimento e força. Eles também podem ajudar a lidar com limitações físicas, que interferem nas atividades da vida diária. Por outro lado, é sempre importante manter-se fisicamente ativo e consumir uma dieta com baixo teor de gordura, já que a perda e do excesso de peso pode ajudar a reduzir a gravidade dos sintomas e aumentando a eficácia dos medicamentos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e tchau e até o próximo!